Oi, canjica. Ai, é canjiquinha que minha avó tá fazendo. Será que tá bom isso daqui? Vai, vai. Agora é isso, é. Gente, agora eu vou... Vou ajudar a minha avó. Não, mas não dá as costas não. Você tem que ficar de lado, meu filho. Pra não sentir pior. Não, amor. Você tem que ficar daí, desse lado aí, aí. Aí, olhando pra tua mãe. Ó, ó. Essa canjica aqui deve tá boa, hein? Quem tá fazendo essa canjica? Quem tá fazendo essa canjica? Você? Não. Fala minha avó. Ué, mas você também? Não, você que tá fazendo essa canjica. Pra que você tá fazendo essa canjica? É, pra você e pra minha mãe. E você comer também. Pra adulta comer também. A adulta não vai comer. Por quê? Ela tá dormindo. Aí, nós vamos comer essa barriga de essa panela de canjica, você tá doido? Ai, bem que ela dorme de boca aberta, aí dá pra colocar a chica de conhecimento. Ai, ó, ia, 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 ia.